Galera, provavelmente você gosta do canal Onze e Mike Sim galera, esse é um dos meus casais favoritos, cara que eu mais gosto no geral da cultura pop E galera, com certeza esses casais são meio fofinhos, mas galera, a gente tem que ser sincero aqui Todo casal tem falhas galera, exatamente, todo casal tem algum tipo de problema Nenhum casal é perfeito Bom galera, por isso aqui no vídeo de hoje eu vou falar aqui pra você a minha opinião sobre esse casal e o futuro deles A gente vai bater um papo aqui sobre esse casal Mas antes da gente ir pro vídeo galera, eu tenho uma perguntinha pra fazer pra você Você que tá vendo o vídeo, você gosta de Stranger Things? Você gosta de filmes? Você gosta de séries? Você gosta de desenhos? Você gosta de tudo disso? Se você gosta, se inscreva-se no canal e ative o sininho Pois fazendo isso você vai conferir esse tipo de conteúdo aqui no meu canal Aí o Youtube vai enviar esses meus vídeos pra você Então vamos parar de enrolação, simbó Beleza galera, vamos lá, vamos lá, boia lá Galera, com certeza esse casal é um dos casais mais fofos assim, né Como eu já falei aqui no começo do vídeo E na minha opinião ele é muito fofinho Por causa que a história, né Que tipo assim, a gente viu desse casal, né Da Onze indo lá pra casa do Mike e coisa e tal Aí depois ele foi mostrando como é que é o mundo, né E coisa e tal pra ela E ela acabou se apaixonando por ele Bom galera, eu ouvi muitas pessoas falando tipo assim Que a Onze, né Tipo, só gostou do Mike porque ele foi o primeiro garoto que ela viu, né Tipo, o primeiro que ela viu foi o Mike E isso não é verdade, gente Pois a Onze é uma garota que eu acho que Pelo que demonstra, né Ela gosta de garotos bem afetuosos Tipo, porque senão ela ia gostar do Lucas Ela ia gostar do Dushin Mas não, ela gostou do Mike O Dushin era meio bobão O Lucas, ele era meio nevorzinho Na primeira temporada Mas aí ela viu o Mike, né E ela se apaixonou por ele Porque ela viu que entre os três ele era o mais afetuoso Então pelo gosto dela Foi o Mike que ela escolheu Porque se fosse assim, ela ia gostar do Lucas, né Se ela gostasse dos garotos mais nervosos Mas não, ela escolheu o Mike Outra coisa que tipo assim, que eu gosto também desse casal da Onze e do Mike É que eles são um casal que tipo assim Eles são bem fofos, tá ligado O jeito como eles constroem lá na série O casal É muito maneiro de se ver, sabe Porque você vê o desenvolvimento desses dois personagens na primeira temporada E depois ele vai passando a ter a último episódio, né Da primeira temporada E a gente percebe que a outra foi lá e morreu, né Porque ela foi lá, matou o Demogorgon e coisa e tal E o Mike, ele meio que ficou muito triste, né E tipo, a gente fica triste também Por causa que a gente sabe que aquilo que eles estavam sentindo Era realmente verdade Não era coisinha de criança Porque você pode simplesmente falar Ah, isso aí é um namorinho de criança Mas não, não era Aquilo realmente era algum relacionamento sério Aí chegou a segunda temporada da série Que é uma temporada que eu gosto bastante Eu ainda fico na dúvida com a minha temporada favorita Se é a segunda ou se é a terceira Mas a minha temporada favorita é a terceira Mas às vezes eu discordo de mim mesmo E falo que a minha temporada favorita é a segunda Mas voltando a falar aqui do Bike da Onze A Onze na segunda temporada Ela não apareceu muito, né Tipo, ela não apareceu muito no quesito Em aparecer com o grupinho de Stranger Things Que o grupinho de Stranger Things É o Mike, o Lucas, o Dustin, o Steve, a Nancy, o Hoppe, a Joyce e tudo mais Toda aquela galera lá que você gosta Ela não ficou junto com eles Ela só ficou junto com eles lá pros últimos episódios, tá entendendo? Porque na segunda temporada foi uma temporada mais da Onze, sabe? Pra ela se encontrar mais Então a gente só viu um pouco desse casal no final da série Ou melhor, no final da temporada Mas a gente também pode sequer lembrar, né Que aconteceu algumas coisas Como, por exemplo, a segunda temporada foi o momento em que a Onze despertou aquela emoção E qual seria essa emoção? Essa aqui, galera, ó Olha essa emoçãozinha aqui, chata pra caraca Exatamente o ciúmes, galera Ela encontrou essa aqui, cara Então, tipo, mano Ela ficou com o ciúmes da Max, né Porque ela achou que a Max tava tentando ficar com o Mike Mas, tipo, isso nunca ia acontecer Porque o Mike, ele só tem olhos pra Onze Ele só gosta da Onze E depois a gente vai falar um pouquinho do Mike Mas voltando aqui, a gente viu aquela volta da Onze da segunda temporada, né Aí depois disso a gente teve aquela cena incrível do final da segunda temporada Quando eles ficam lá juntinhos, tão fofinhos, né Como sempre, eles vão lá, elas com o beijinho, um dos dois Aí, galera, chegou a terceira temporada da série A série... ou melhor, a temporada que, tipo assim, tem mais coisa deles dois Que a gente vê realmente o casal evoluindo Porque a Onze não tá mais, tipo assim, se escondendo Bom, na terceira temporada da série A gente vê, né, lá no começo O Hopper, né, com ciúmes dos dois Porque eles passam muito tempo juntos Isso deixa o Hopper bem com ciúmes Porque ele acha que o Mike fica muito perto da Onze o tempo todo e não deixa a Onze fazer outras coisas Ele tava certo, o Hopper, mas ele também tava um pouquinho errado Ele tinha um pouquinho de ciúmes Mas ele tava um pouquinho certo Mas beleza, a Onze, né, como a gente sabe Ela meio que termina com o Mike por causa da Max E ela fica vivendo as aventuras dela lá com a Max e coisa e tal Só que depois, na decorrer da terceira temporada, eles voltam a ficar juntos Só que a gente sabe que no final lá da última temporada, né Ela se separa dele, mas num quesito de relacionamento Ela se separa no quesito dela ir pra outra cidade Mas voltando aqui também, a gente sabe que teve aquela cena lá Que o Mike fala que ama a Onze, né E a gente sabe que ele ama mesmo ela Porque a gente vê isso desde a primeira até a terceira temporada, né Que eles realmente, a gente percebe Que a telespectador, a gente percebe que eles se gostam mesmo Eu só quero provar pra vocês como a Max é imprudente com os poderes da Onze Na verdade, todos são imprudentes Estão agindo como se ela fosse uma máquina Mas não é uma máquina Eu não quero que ela morra procurando os devorados que claramente assumiram da face da terra Por favor, vamos pensar num plano novo Porque eu a amo e eu não posso perdê-la de novo E cara, a minha opinião sobre esse casal, sabe Aqui eu só tava lembrando a série Mas tipo assim, a minha opinião realmente sobre esse casal É que o único problema ali é o próprio Mike Pois a Onze tá de boa, sabe A Onze, ela sabe que ela tem as responsabilidades É, ali, papo e mal vai Só que o Mike, ele é muito dependente da Onze A Onze, realmente, ela sabe que ela tem que fazer Mas o Mike é obcecado por ela, tá entendendo Ele, a gente nunca viu uma temporada no quesito de Quem é o Mike, o que que ele é sem a Onze A gente não vê isso E também eu já fiz esse vídeo aqui, galera Que eu já dei a minha especulação sobre o Mike e outros personagens Então se você não viu esse vídeo, fica aqui E galera, então o Mike, na minha opinião A gente tem que ver mais sobre ele no quesito Quem é ele sem a Onze Na primeira temporada da série, ele fica babando pra Onze Na segunda temporada da série, ele fica Ai, eu preciso da Onze, cadê ela? Aí ela aparece, coisa e tal, ele fica todo feliz, né Acho que com a terceira, ele tinha o que ele queria, né A Onze do lado dele, ele conseguiu Aí ela foi embora de novo Aí, tipo, ele fica Tá, e agora? Quem sou eu? Ele fica desse jeito, sabe? Então a gente quer ver quem é ele sem a Onze, sabe? A Onze no quesito, tipo assim Ela tá bem Ela sabe agora que a vida dela não depende só do Mike Porque ela aprendeu isso com a Max E é isso, e a Onze aprendeu a lição dela Agora só falta o Mike na quarta temporada, né? Vamos ver o que o Mike vai fazer no Hulk, né? Sem a Onze por perto Vamos ver, vamos ver Mas aí, galera, qual é a sua opinião sobre esse casal? Você acha que ele é um casal legal? Acha que ele é um casal chato? Qual a sua opinião? Fala aí nos comentários Por favor, eu quero muito saber Mais uma vez, galera Muito obrigado por ver esse vídeo Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal E ativar o sininho Galera, fazendo isso, você vai me ajudar demais, galera Você não tem noção E também vai te ajudar Porque eu posto vídeo aqui no canal todos os dias Sobre Stranger Things Filmes, séries e coisa e tal Mas sempre tá saindo vídeo de Stranger Things aqui no canal Então se inscreva-se e ative o sininho Deixa o seu like no vídeo também, galera Pois fazendo isso, você não tem noção Quanto isso vai te ajudar e me ajudar Vai me ajudar porque vai divulgar o meu vídeo E te ajudar por causa que o meu vídeo vai ser enviado pra você Os próximos vídeos que eu enviar vai ser enviados Então deixa o seu like Peço também pra você me sigando no Instagram Pois me seguindo no Instagram Se você não tem noção Quanto você vai me ajudar, sério E te ajudar também Por lá eu tô gravando sempre os filmes que eu tô assistindo Por lá eu sempre tô falando de Stranger Things e tudo mais Então me segue lá no Instagram Mais uma vez, galera Muito obrigado por ver esse vídeo E tchau